Dr. Júlio, minha esposa está no processo de mini-fib. Ela acabou de fazer 42 anos e o médico visualizou dois folículos apenas na última ultrassom. Devo manter as esperanças? Sim, sempre temos esperanças. E existem duas coisas que são extremamente importantes para vocês saberem. São os dois pontos mais importantes. O primeiro, a gravidez acontece de um único óvulo. Então, aquele embrião normal que você pode conseguir, você e tua mulher fertilizando um óvulo com espermatozoide, pode conseguir essas gravidezes, assim como vocês e eu, viemos de um único óvulo. Então, posso ter esperanças tendo dois folículos? Sim, podemos ter esperanças. Mas é muito importante que vocês escutam com o teu médico. Doutor, qual é a expectativa que eu tenho que ter com dois óvulos? Porque cada óvulo, ele pode ser fertilizado com espermatozoide, ele pode fertilizar ou não. Se ele fertiliza, nós temos expectativas. Se ele não fertiliza, nós vamos ter talvez um segundo óvulo ou não. Se aquele segundo óvulo não fertiliza, infelizmente, esse tratamento terminou e vai ter que recomeçar e conseguir mais folículos. Então, o mais importante, saber que toda gravidez é formada por apenas um óvulo. E o grupo de óvulos ou folículos que estão ao redor daquele que nos deu gravidez, não fez com que este engravide. Então, isto é importante. Por mais que você tenha um único folículo, assim como acontece de maneira natural, você consegue uma gravidez. E segundo, discutir muito bem com o teu médico quais são as chances de gravidez que vocês têm com um óvulo, com dois óvulos, com três óvulos. Qual a expectativa desse tratamento quando você tem dois folículos? E qual a estratégia que vocês estão usando para conseguir, talvez, maiores chances, tendo maiores folículos, e assim vocês poderem chegar a ter aquele embrião de boa qualidade, aquele embrião euploide, que vai te dar um bebê. Por que também, quando você tem mais óvulos, tem mais chances? Porque se algum deles não evolui, os outros óvulos podem ter também aquela chance de evoluir e de produzir embriões. Mas, não que dizer que você tendo três ou quatro, este, se estivesse sozinho, ele não vai produzir uma gravidez. Então, mantemos as expectativas e sim, discutir muito bem. O mais importante não é a quantidade, é a qualidade e a idade da pessoa que está fazendo o tratamento.